Item 33, processo 48.554.60.203.4.2. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia SA para postergação de devolução de receita recebida no período de julho a dezembro de 2012 pela usina eólica Dunas de Paracuro. O diretor relator, o doutor Divaldo Santana, informa o que há pedido de sustentação rural. A eólica Dunas do Paracuro foi autogada à Ventos Brasil por meio de portaria do M&A de número 657-2010. Em 28 de junho de 2012, a Ventos Brasil protocolou cartas sem número em que requeriu a SFG que fosse reconhecida atrás nas almas do ponto de conexão por parte da Coelze, que ela fosse eximida de quaisquer rebatimentos previstos no CER pela não entrega da energia. Em 21 de 12 de 2012, por meio de despacho da SFG, a usina foi autorizada para iniciar a operação comercial. Em 8 de 2 de 2013, a interessada protocolou carta em que solicitou à SCG a alteração do cronograma de implantação da usina, dado que, dependendo da decisão final da SFG, a gente sofreria penalidade em decorrência do atraso na entrada da operação comercial. Em 9 de 7 de 2013, a SCG analisou o assunto e concluiu favorávelmente para postergação do cronograma da usina. Isso foi por nós apreciado dia 30 de setembro, emitindo no despacho uma resolução, que reconheceu a excludente responsabilidade e deferiu o pleito de postergação do cronograma da usina. Em 5 de 9 de 2013, a Ventos Brasil interpôs pedido de medida cautelar para postergação de devolução da receita recebida no período de julho a dezembro de 2012. Em 9 de 9, fui sorteado para analisar o pedido em questão. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Eugênio Vieira, representante da Vênus Brasil, de geração e comercialização de energia S.A. Serentíssimos, senhores diretores, demais integrantes da mesa, esse processo visa, é uma medida cautelar, visando suspender a devolução da receita relativamente ao período de julho de 2012 a dezembro de 2012. O Parque Eólico Dunas de Paracuru foi contemplado no Leilão de Energia de Reserva de 2009, com início previsto de operação comercial para 1º de julho de 2012. Não obstante, por fatos relacionados à conexão, esse parque não conseguiu entrar em operação na data prevista de 1º de julho de 2012 e, por meio de despacho deferido em dezembro, foi autorizado o início de operação comercial para 22 de dezembro de 2012. Com atraso na conexão, esse parque entrou com um pedido junto à ANEL, requerendo a excludente de responsabilidade pelo atraso. E esse processo foi analisado pela ANEL durante um período de cerca de 12 meses, embora não tenha tido uma conclusão acerca do processo, quando em meados de maio de 2013, o empreendedor, entendendo que já está à proximidade em relação à penalidade imputável ao contrato de energia de reserva pelo ressarcimento do desvio negativo de geração, entendeu por ingressar com um pedido de postregação do cronograma, com base em argumentos que foram prontamente aprovados e deferidos por essa diretoria, do qual foi publicada a resolução nº 4.262, de 2013, que autorizou a postregação do prazo de suprimento do parque eólico para o início em 22 de dezembro de 2012, justamente a data em que o processo entrou em operação comercial, e que, posteriormente, essa data foi postregada para 1º de julho de 2013, com o objetivo de adequar os critérios de revisão de penalidades, enfim, de rebatimentos de receita por parte da CCR. Mas o fato é que, com a publicação dessa resolução nº 4.262, e a postregação do prazo do início de suprimento, a CCR de imediato deferiu a devolução da receita, referente ao período de julho de 2012 a dezembro de 2012, cuja receita tinha sido recebida, oferida pelo parque eólico, em janeiro de 2013, logo após o início de operação comercial. Então, o objetivo desse requerimento é justamente solicitar a suspensão, em medida cautelar, a suspensão da devolução dessa receita, uma vez que a devolução de imediato dessa receita, ela traz impactos negativos enormemente ao fluxo de caixa do projeto, uma vez que essa receita, ela foi utilizada para cobrir custos de operação e manutenção, relativamente ao período em que o parque estava pronto, mas não operou, compreendido no 2º semestre de 2012, além de ter sido pago tributos relativamente a essa receita, e a devolução imediata dessa receita, ela traz impactos negativos também para o financiamento, inclusive descumprimento de clausas que podem ser alegadas de covenants relativamente aos financiamentos. O direito que a Ventos Brasil pliteia, é justamente dentro de um princípio da boa-fé e da razoabilidade que deve reger os contratos administrativos, de suspender essa devolução, encontrar uma forma mais equânime de parcelamento dessa devolução, de forma a trazer um equilíbrio econômico-financeiro ao contrato, do qual foi perdido, mediante essa questão dos atrasos que foram incorridos, e essa devolução imediata dessa receita. O fato é que, atualmente, a Ventos Brasil não conseguiu liquidar, realizar a liquidação financeira que ocorreu no último dia 19 de setembro, por falta de disponibilidade financeira, não só por esse mesmo processo que está sendo objeto agora de análise, mas também a Ventos Brasil entendeu que houve um erro na contabilização do ressarcimento da liquidação, do desvio negativo de geração, e esse é alvo de um outro processo que está também em análise aqui junto à ANEL. Então, é importante ressaltar que o empreendedor não pretende manter essa receita, ele pretende, sim, devolver essa receita oferida nesse período do segundo semestre, apenas de uma forma mais equitativa, mais equânime, e que não traga prejuízos ao fluxo de caixa do projeto. Nesse íntere, acho que o objeto aqui principal não é julgar se há ou não essa devolução da receita de imediato, mas sim requerer a suspensão até que se analise esse pleito apresentado pelo empreendedor e que comunique-se à CCE para suspender, com efeito setor ativo, essa liquidação, porque hoje a empresa, inclusive, se não havendo essa suspensão, encontra uma situação de inadimplência também junto à CCE. Esse é o pedido do empreendedor. Agradeço. A receita foi recebida em janeiro após entrar em operação comercial ou já tinha sido recebida antes? Não, ela foi recebida em janeiro de 2013, com o início da operação comercial que se deu em dezembro de 2012. Mas recebeu o semestre inteiro? Recebemos o semestre inteiro. Eu achei que tinha sido bem antes. Não, foi recebido o semestre inteiro. O fato é que, como o processo entrou em operação, o atraso foi imputado unicamente à conexão, ele manteve-se o custo de operação e manutenção durante todo esse segundo semestre. Ok. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se de um pedido cautelar, cujos requisitos legais, primeiro, ver se tem plausibilidade do direito, e segundo, se verificar se não existe um risco de prejuízo irreparável, de consequências muito gravosas do não provimento do recurso cautelar. Aqui é bom deixar claro que não se trata da devolução ou não. A devolução da receita é um fato inexorável aqui no estado do processo em que se encontra. E a discussão aqui é tão somente quanto ao horizonte dessa devolução, uma matéria que naturalmente exige uma instrução do processo para que a diretoria possa fazer essa deliberação. Então, do ponto de vista jurídico, não há óbvio-se ao exame do pedido de medida cautelar, embora aí a diretoria tenha que se examinar a questão sob o ponto de vista da discricionalidade da medida. A Ventes Brasil apresentou dois pedidos. Não agora, né? Estou contando um pouquinho mais da história. O primeiro, em 3 de 4 de 2012, foi de reconhecimento da conclusão das obras de sua responsabilidade. Em 1 de 7 de 2012, a despeito da impossibilidade de execução dos testes, devido ao atraso na conclusão da instalação de conexão, que era de responsabilidade da distribuidora cessada. E o segundo, em 23 de 5 de 2013, de postergação do cronograma de implantação da usina, devido a atraso no processo de outorga, de emissão de outorga. Segundo a empresa, o pedido de postergação do cronograma era alternativo àquele de reconhecimento da exclusão da responsabilidade por atraso na conexão à rede de distribuição. Ocorre que a anada do segundo pedido alternativo foi mais rápida do que a do primeiro pedido principal. E, em 30 de 7 de 2013, a diretoria decidiu pela postergação do cronograma da usina, para sua efetiva data de entrada em operação comercial, restando ainda a análise em fase de recurso do reconhecimento da conclusão da obra de responsabilidade da geradora na data original do CER. Eu tive que fazer um ajuste aqui no voto, no decorrer da manhã. Infelizmente, essa parte aqui não teria, mas é bom que eu fiquei, a minha assessoria é em contato com a SFG, entendeu que teve uma pergunta do agente da SFG, se esse processo da discussão, se o atraso era devido à empresa da concessionária de distribuição, se ele tinha ou não perdido o objeto. E a SFG respondeu por um ofício que ele já teria perdido o objeto dado o ofício anterior. Então, porque um dos fundamentos do meu voto era esse recurso independente. E, pelo jeito, para vocês, vocês também entendem que ele já não está mais pendente, né? É só essa pergunta importante para... Não, de fato, nós recebemos um fax da própria SFG informando que esse processo teria perdido o objeto em razão da postergação do cronograma ter sido deferida. Ok. Mas o empreendedor não solicitou, foi um informe para o pai da SFG. Ok. Em consequência da decisão atual, a geradora que já havia recebido a receita fixa relativa ao período de julho a dezembro de 2012, deve devolver integralmente a receita. A empresa alega que a devolução imediata da receita trará consequências catastróficas para o projeto, pois a receita recebida foi utilizada para cumprir os compromissos da empresa com seus credores. Ainda segundo a empresa, com o recebimento da receita fixa, ela entendeu que teria o seu fluxo de caixa normalizado, pois considerava também o seu bom direito na excludente de responsabilidade preteada no processo sob análise na SFG. Em seu pedido, a empresa apresenta o entendimento de que a devolução da receita fixa é um fato incontroverso e informa que pretende somente postergar a devolução dos valores, não manter para si as receitas. Ela apresenta duas propostas para a devolução, que seja realizada ao final do primeiro quadriênio, qual deverá ocorrer no final de junho de 2016, ou de forma parcelada em prestações mensais divididas entre os 48 meses que contemplam o primeiro quadriênio. Isso é só para a gente, eu nunca me defrontei com um problema desse assim de devolver receita, mas outros de parcelamento. Quando eles ocorrem, eu tenho um problema, embora não tenha uma resolução específica, em geral é como um processo que foi deliberado há pouco, em 12 meses, corrigido pela SELIC, etc, etc. Em 48 meses eu nunca vi, então só alertando que nos casos que nós já tivemos, não era devolução de receita, a gente se baseou nessa mesma resolução, que é para caso de alto de infração. Assim, a medida cautelar deve ser concedida, tendo em vista que o assunto ainda deve ser analisado pela SEM, ou seja, a SEM não analisou ainda o mérito de parcelar ou não, que deve manifestar-se contra o parcelamento da devolução e sobre uma penalidade, aí é uma coisa nova, ele disse que não concorda com a, na ostentação oral, que não concorda com a contabilização que foi feita. E sobre uma penalidade que estaria sendo aplicada pela CCE, em que uma das motivações seria a geração a menor, no primeiro semestre, segundo semestre do ano passado, quando a diretoria já teria autorizado o deslocamento do cronograma. A proposta sobre tal penalidade, a SEM diz ter muita dúvida, por isso entendo que o processo deve ser analisado com mais detalhe. Na verdade, a SEM não fala nem em dúvida, a SEM diz que quanto à penalidade, a SEM acha que a empresa tem até razão, mas de qualquer maneira precisa analisar o processo com mais detalhe. Nós deslocamos o cronograma para o final de dezembro, e em função desse deslocamento, gerou menor no segundo semestre do que no primeiro, e teria uma penalidade por isso. Isso é como se essa penalidade não tivesse levado em conta o deslocamento que a diretoria autorizou. Isso é até um pouco de confusão no processo, tem que ser revisto. É importante destacar que, segundo o cronograma de liquidação da CCE, a empresa teria a obrigação de devolver a receita fixa recebida no período de julho a dezembro, até o dia 20 de nove, o que pode não ter feito na expectativa dessa decisão. Aliás, a empresa já disse que não fez. Nesse contexto, e diante das circunstâncias, a Vento Brasil deve ficar isenta de qualquer tipo de penalidade por parte da CCE, que estejam vinculados às questões objeitas deste processo. Diante do exposto do que é quanto do processo, voto por conhecer e dar provimento ao requerimento de medida cautelar interposto pela Vento Brasil Geração e Comercialização de Energia S.A. para a postergação e devolução da receita recebida no período de julho a dezembro de 2012, pela usina eólica Duna do Paracuru, até que seja deliberado o pleito apresentado em 5 de nove de 2013. Eu, embora esteja no último item aqui da fundamentação, o caso da não penalidade pela CCE, isenção de qualquer penalidade em função da liquidação, isso eu tenho que transportar para o dispositivo e não o FIS. Ou seja, o que está ali escrito, nesse contexto e diante das circunstâncias, o item 15 deve ficar isento de qualquer tipo de penalidade por parte da CCE, que estejam vinculados às questões. Isso tem que ser transladado também para o dispositivo. É o voto. Em discussão, Edivaldo, eu até acho, na minha percepção, que aqui se fez uma confusão com relação a esse processo. Porque, no meu modo de ver, acho que está alinhado com a própria sustentação oral, no mérito não se tem dúvida, não. De fato, até atendendo um pleito da concessionária, ele foi deslocado o cronograma, e de fato ele recebeu a alteração, a autorização para a operação comercial só no final do ano. Então, sem dúvida, uma receita que ele recebeu quando foi autorizada a operação comercial retroativa, não lhe é devido. E até ele falou, e eu concordo. Portanto, que cabe devolver, porque aí nem é penalidade, ele recebeu uma receita que ele não faz justo, porque não entregou o produto. Apenas é só verificar se cabe atender o pleito de parcelar, enfim, de postergar ou não a devolução. Na minha maneira de ver, é isso. Agora, se tem alguma penalidade eventualmente sendo cobrada ou calculada pela CCE, isso eu não tenho conhecimento. Eu até, por isso que, mas diante da certa confusão e certa dificuldade que se teve em torno do processo, eu acho até que, eu diria até não isenção, mas a suspensão também das penalidades, até que analise o mérito, eu acho que é prudente. Aliás, essa é a lógica da medida cautelar. Mas, assim, eu acho que deve ser por um prazo o mais curto possível, porque, se não, dá um sinal, que nós não, certamente, ninguém deseja, de que uma obrigação vencida, e o agente alegando dificuldade de vencer, a gente suspende a exigibilidade até analisar um eventual parcelamento. Não é isso que se quer dar o sinal aqui. Eu acho que se quer dar o sinal aqui é de, que dado essa dúvida de penalidade, uma certa até, um certo desencontro, na minha compreensão que houve nesse processo, até num primeiro momento, entendendo que tinha uma pendência lá na SFG, que eu acho que está superada, claramente, esse empreendimento não estava apto a entrar em operação comercial antes, tanto é que ele pediu o deslocamento do cronograma e ele pediu a operação comercial no final do ano. Então, quanto a isso, no modo de ver, não há dúvida. A única questão, eu acho que na linha que ele fez a sustentação, é tão somente ver se cabe parcelar essa devolução da receita que ele recebeu e que ele não fazia jus, ou não faz jus, na medida em que ele não entregou o produto nesse período. Então, assim, eu acho que, eu diria assim, excepcionalmente, talvez, essa suspensão da exigência e das penalidades eventualmente calculada pela CCE, para que a gente realmente analise e julgue o mérito aí com a brevidade possível, porque a essência do que ele está pedindo é um parcelamento, né? Isso. Quer dizer, isso é... Mas, Romel, o outro processo da SFG, não é tão simples, eu fiquei surpreso com a troca de e-mail aí hoje, durante o dia, quando a SFG entendeu que o outro processo lá tinha perdido o objeto. o outro processo, a discussão era exatamente importante para esse aqui. Diz, olha, eu estava pronto para entrar em operação antes de dezembro. E quem não me deixou entrar em operação foi a distribuidora local. Portanto, ele estaria apto. E era uma discussão que existia. Como aquele demorou e o processo que eu fui relator andou mais rápido, eu coloquei na pauta, aí aquela discussão, para mim, ela tinha continuado, porque se ela continuasse, a devolução poderia ser um ou outro valor. Mas aí a informação que eu tive é que a SFG mandou uma correspondência, dizendo aqui que ele perdeu o objeto, e segundo a SFG, como a empresa não se manifestou, ele entendeu que o processo vai ser arquivado, não é isso? Porque não tem mais objeto algum. Então, como a empresa, se não tiver mais interesse, de fato perdeu, mas aquele lá era essencial para isso aqui. É verdade, mas para que aquele lá pudesse ser retomado, continuada a discussão, precisaria anular a decisão que deslocou o cronograma, né? Essa tinha sido a confusão. Quando eu fui relator do processo anterior, talvez tivesse que ter dito, olha, essa decisão aqui, você tem que devolver a receita, você quer, desiste do outro. Isso não foi feito, entendeu? Mas a desistência teria que ser do agente, e não o nosso. Acho que a perda do objeto do outro não é automática, né? Pois é, eu concordo, mas eu digo assim... É confusão, é como você diz, é uma confusão que... Não, eu acho que aí tem uma confusão realmente grande, porque o que eu compreendi, Edvaldo, é porque se o agente pediu, e é fato que ele pediu, né? Diz, olha, eu tenho excludente de responsabilidade, portanto, não conseguir colocar o empreendimento em operação na data lá do meu compromisso, então, peço que desloque a entrada de operação lá para o final do ano. E depois, quando isso foi autorizado, ele pediu a operação comercial a partir daquela data. Não foi bem assim. Dado que eu não consigo resolver a tempo a minha discussão com a SFG, então entrou com outro pedido na SCG. Ah, mas o dado aí, eu acho que não existe isso, não. É como ele disse na estenda da sua hora, ele disse exatamente isso. Não, mas veja bem, lá, talvez a SFG pode esclarecer, não sei nem se é relevante isso, porque não pode ver no estágio que está. É, melhor seguir. É, porque se fosse para reabrir aquela discussão, que eu acho até que não cabe, precisaria de anular essa decisão que nós tomamos, porque não dá para coexistir as duas coisas, não é isso? Quer dizer, se nós deslocamos o cronograma, ele pediu a operação comercial, foi dada a operação comercial, então ele não estava apto a entrar antes, né? E parece-me, pela análise que foi feita, sugere que ela não estava mesmo, está certo? Sugere que ela não estava mesmo. Mas, assim, se esse projeto, se essa decisão continua, aquela lá de fato não pode prosperar, não é isso? Hoje eu acho que é melhor seguir nessa aqui, parcela, não parcela, e pronto. Aí resolve logo isso e acaba todas as questões. Eu acho que no resumo é isso. Mas, aí, no caso, você, claro, continua como relator agora do mérito para ver se cabe parcela ou não, alguma penalidade eventualmente aplicada, e eu imagino que isso é uma coisa relativamente rápida. É, eu espero que a 100 faça isso, claro, para a gente não ficar com essa pendência por mais tempo. Então, vou incluir aqui no dispositivo, não como isenção, e sim suspensão, até o julgamento. É, porque nós ainda vamos analisar o mérito. Na verdade, nós estamos suspendendo as duas coisas, pelo condimento da sua proposta, quer dizer, é a imediata devolução e a suspensão de eventuais penalidades até que o mérito seja julgado, as duas coisas. E aí o mérito é julgar se cabe ou não parcelar da forma como entender pertinente e se foi aplicada alguma penalidade, porque, evidentemente, a penalidade que eu estou falando não é a devolução, porque devolução não é a penalidade, né? Isso. É devolver uma energia que não... Aproveito para avisar sempre, para fazer isso rápido, não é? Isso rápido. Ok. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a editoria decidiu por conhecer e dar provimento ao requerimento de medida cautelar interposto pela Ventos Brasil Geração e Comercialização de Energia SA para postergação da devolução da receita recebida no período de julho a dezembro de 2012, pela usina eólica Dunas do Paracuru, até que seja deliberado o pleito apresentado em 5 de novembro de 2013, e também por suspender eventuais penalidades da CCE, até que o médio também seja julgado. É isso. Bem, agora são já 13h10, eu proponho que a gente suspenda a reunião agora e voltamos às 15h. 15h, está bem? Então, voltaremos às 15h. e aí Amém.